E aí, galera do YouTube? E aí, gente, como é que você está? E todo mundo vai te responder, é mais legal. E aí, galera, nós vamos mostrar pra... Que? Ensinar como upar, mais rápido. Como upar e aproveitando bugar a cast. Tipo, você pega uma cast assim, aí você vai e pode passar pra outro lugar que ela não vai sumir. Que, tipo assim, se eu passar pra esse lugar aqui, ela vai sumir, ó. Então, vamos ensinar como é que upar e como é que bugar a cast. Primeiramente, vocês vão nesse lugar aqui em Join Cleric. Aí vocês vão nessa doidinha aqui e pegam a cast. E pra alguns, eu acho que a cast não vai estar liberada. Ou, sei lá, não deve estar essa cast aqui pra eles. É, mas é porque tem que fazer a saga desse lugar aqui primeiro. Aí, deixa eu ver aqui. Vocês têm que fazer isso aqui, ó. Pra bugar a cast. Pra cast... Tipo assim, a cast não vai sair daqui. Agora. Vocês fazem isso aqui. Aqui, ó. Deixa esse coisinha aqui aberto. Ó, fecha isso aqui. Deixa isso aqui. Beleza. A cast tá aqui. Pegamos a cast aqui. Vamos no lugar pra matar o bichinho. O bicho. Sei lá. Nossa, você fala tudo junto, cara. Vai, derrotou aí, vai. Aqui, nesse lugar aqui. Vai estar na descrição do vídeo. É, Dijin, sei lá o nome do negócio. Tem que matar esse outro aqui. Aí, beleza. A cast não sumiu aqui, ó. É o mais legal. Aí, você pode fechar essa paradinha aqui. Aí, a cast vai estar aqui. Deixa a cast aberta. Beleza? Agora vamos... Agora... Nós vamos matar agora. Agora eu vou quebrar esse corno. Esse corno, esse aí. Mas eu vou com essa espadinha aqui, lógico. Também, né? Tem mais... Tem também mais. Tem mais seguro. Você vai de que classe, cara? De... DS. Pode ser. Bora matar, então. Vai que a gente tira uns 90, cara. Deixa a caixa aberta, viu, pessoal? Não fecha. Eu te aconselho a colocar... Paradinha de dobrar. Que? O trem lá que eu falo errado, não. Pô, velho. Eu acho que alguém já tirou um hit aqui e nós não vimos. Porque o sangue dele tá diminuindo muito rápido, velho. Alguém? Nossa senhora. Toma. Um cara branco ou um regaço. Aff, eu vou morrer, cara. Eles... Nossa, eles... Nossa, velho. Não vou morrer. Um cara branco. Não posso morrer, não, cara. Toma, seu... Aff, esse cara vai me matar, velho. Não. Não vale isso, não. Ninguém vai me matar ninguém, não. Não, seu cocô. Dá um hit aí, vai. Dá um hit. Dá um hit. Dá um hit. Toma. Ah, que bosta. Morri. 10k. Mata, 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 caralho. Matou. Matamos. Engraço, velho. Até que é fácil. Aí, gente. Completou a cache. Aqui, ó. Pra ficar mais fácil de cês opar, cê pega... Como é que chama? XP Boost. Ó lá. É uma para... É um boost. Boost. Boost XP. Aí cês vai completar a cache e cê ganha 20k de XP. Eu não ganhei aqui porque eu já sou level 55. Então, é... É só isso, galera. Aí cês vai... É isso aí. Cês vai fazer a cache aqui. Cê vai... Na boa. Então é isso aí, galera. Fala aí, pessoal. Falou. Isso aí, cara. Fala um falou bem... Coisa mesmo. Bah. Ui. Tô bem, menino. Jô enrotou, vai. Falou aí, galera. Falou aí, galera. Bah. Ui.